A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há, hidrotintas, sua história com muito mais cores e com Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija. Lá, 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 com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção. Começou na fuleraia, a partir de agora não saia nem pulseia uma cocada e a medida é toda cocada. Câmara grande, bota pra descer, vamos simbora, pra em cima é pra frente que a bala bate. Aí, lá. Pega as abertas, se bora chamar, não bota, não padecer, cê participa também, hoje o programa tá só o Mi da Pipoca. Eita, menino. Cê não peca nem pulseia uma cocada pra você que tá tirando selfie do pescoço pra baixo pra não mostrar que é feio. Ei, já mandando sua mensagem, mande mensagem, sabe por quê? Manda aqui no meu Zap, já, já tem Procon, mande sua reclamação. Quase a sua pergunta no moção, responde, já já tem alô no zap. Manda aqui seu alô no meu zap agora, grava aí. É oito, cinco, dê, dê, dê. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Já já tem pro conta e reclamação, você participa de todos os quadros. Tem moção, responde, mande pergunta que eu respondo na hora. Feito o caldo de cama, tem também várias pegadinhas, né, catrália? Ai, o programa hoje está tudo que haverá. É potência, agora tem participação de ouvinte aqui no quadro. Zap, zap do moção. Chama, chama, vamos ver os alô que estão chegando aqui que eu mando uns alogios. Salme da pipoca, vai, chama. Ô moção, beleza, meu camarada. Manda um abraço aqui pra nós aqui de bezerro, aqui ó, bezerro dos Pernambuco. Valeu, um abraço. Valeu, minha potência, meu bezerro, meu Pernambuco, obrigado pela audiência. Ele que tá mais preso, que tornou o geleiro eletrônico em Canela Presidiária. Um abraço, minha potência, ele que é administrador do grupo, que reine o caos. Mução, aqui é Joilma de Campina Grande, Paraíba, moção. Alô, moção. Para Joilma, sua príncipa, você é a unha que espremeu o escravo de Leonardo DiCaprio. É a próxima. Boa tarde, meu amigo moção, aqui é Paulo do Iticep do Recife. Manda um abraço aí ao meu amigo Roberto Joaquim do Barro. Estamos sintonizados aqui pela 96. Pela minha potência, ele cai daqui no nosso lariado. Ele que é administrador do grupo. Tomara que dê dor de barriga. Aí, galera. Aqui é a Daniela de Juquitiba. Chama, potência. Chama, chama, minha potência. Dane um cheiro. A mulher que trabalha mais que gel em casa de massagem. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas. É uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas. Quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não, não. Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, chama. Chama na hidrotintas, papai. Moção Notícias Notícias para mudarem sua vida, apesar de hoje estar altamente marromeno. Agonha! Ai, apesar da fama, cantor Ed Sheeran diz que sente vergonha de subir no palco. É, ele é mais envergonhado que nós. Indo na farmácia, compra a fumada, pé morroida. Não é não? Moção Responde Pergunte que eu respondo na hora. Manda aqui seu áudio, sua pergunta aqui no meu zap. Manda agora aí, oito cinco, dê, dê, dê. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Chama! Vou fazer aqui um pouco da raça lá, né? É, galera do time do Chelsea. Aí o Edvan tocou a bola pro Mola. Mola tocou a bola pro Peba. Peba novamente pro Edvan. Edvan, verezinho. Toca mais um pouco pro Giovanni. Mais um pouquinho adiantado. Aí pro nosso amigo. Mola, mola. Devolver o calcanhar pro Verezinho Edvan! É do Chelsea de Vila Pindaré. Sabe de quem? Edvan, camisa número onze. Num andro na gaveta. É, só foi gol do Edvan. Se fosse Edfusca, eu não tinha feito esse gol, não. Porque, se tu tá empolgado desse jeito aí, só porque foi gol do Chelsea de Vila Pindaré. Queria rei tu narrar daquele jeito aí, aquele dia que vocês perderam pro Baia de Mulungu. Na final da Liga dos Lampiões. É, não? E outra coisa. Toma cuidado que aquele Luiz Roberto da Rede Globo tá ali copiando com esse negócio. Sabe de quem? Sabe de quem? Tu narra muito, mas. O Galvão Bueno tá até com medo de perder teu emprego e a Globo lhe contratar como locutor oficial de velório. Luizão, eu tenho uma gata que ela não para de comer. Ela come toda hora. A gata só sabe comer e dormir. Eu quero saber o que eu faço pra ela entrar na dieta e não dormir tanto, e não comer tanto assim. Fia, eu tô achando aí, notando uma pequena inveja que tu tem dessa gata, viu? Só porque a bichinha faz aquilo que tu mais quer. Quer comer e dormir. O meu treino agora... Exatamente, doutor. Eu vou dar agora pra Tiana. O que ela tem? Chama ela pra fazer um homenagem à Troar. A Troar? É, a três. A sua casalamento com três. Dois, a Maria. Um, três. Homem, homem. Alô? Alô, Tiana tá falando? É. Sebastiana, conhecida por Tiana? Sim. Tiana, a gente tem uma casa de swing. E eu tô ligando porque a senhora e seu marido estavam querendo participar do homenagem à Troar, né? Homenagem? Homenagem à Troar, doutor Tiana, que é o mesmo três. Eu não sei nem o que é. Não sabe o quê? Eu não sei o que é, não. Homenagem à Troar. No caso, a Dona Tiana, a homenagem à Troar é um sexo a três que a senhora tava querendo. Não. O quê? Não tô querendo fazer, não. Pois tá você, não, mas tem uma casa de swing. Não é eu, não sou eu, não. Pois deu certo. A senhora queria fazer uma surpresa pra seu marido. Pois é, pois não sou eu, não. Ó, Tiana, eu tô entendendo. Você deve estar com vergonha pro pessoal não lhe ver. Eu vou mandar dois seguinhos pra fazer aí o serviço e aí não sabe nem quem é, viu? Pô? Vem ceguinho, porque o cego não enxerga. Não vê nada. Só passa a mão. Homem. Homem. Não é disso. Homem. 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 Alô. Alô, queria falar aí com Tiana. Quem vai sair de sair lá? Ah, porque ela queria fazer homenagem à tua, que é um sexo a três, aí queria mandar chamar você, mas você não vai, não. Olha, chama a p*** da tua mãe, a p*** da tua mãe, seu c***, seu viado. Fala só o bando ligar pra cá, viu? Quer que eu chamo um zumento pra ir? Seu c***, seu viado, seu cachorro. Vai, vai, vai. Vai tomar em teu foreba, cidadeste. Sem filhinho. Quer que bota um cachorro no meio? Vai te laxar, cidadeste. Eu tô ligado no programa do muçã. O fenômeno está no hora. Procon do muçã. Mande sua reclamação pra cá, que eu resolvo na hora. Mande aqui oito cinco, dede, dede. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Arroz, a cunha. Procon do muçã, aqui é João Neto, Palmeira dos Índios Alagoas. Muçã, o que é que acontece? Eu tenho um cachorro, gosto muito dele, mas só que o danado não deixa a gente dormir à noite. Por favor, o que é que eu faço? Por que esse cachorro não deixa você dormir? Por quê? Ele rouba tua cama, o que é que acontece? Se for porque ele fica latindo pro ladrão, você dê um celular pra esse cachorro, que aí o bicho vai ficar no zap zap, só no site, vendo cachorrada. Não vai abrir a boca pra nada. Agora, se entrar um ladrão, o bichinho nem late. Ele liga logo pro 190 e resolve essa bronca. Muçã, já tem uns três dias que eu tô com a minha bunda coçando demais. O que é que você acha que eu devo fazer? Bença, coceira na mão é sinal de dinheiro. Agora, coceira no traseiro é sinal de dinheiro também. Mas é dinheiro na poupança. Corra lá na caixa e veja se não depositaram o teu quinhentão do FGTS. Mais notícia, você é bem informada. Atenção agora. Chegando. Carol Castro cita a regra da sua dieta. Eu sigo a dieta eu, eu sigo a dieta dos três C. Que é coca, coxinha e cochilo. Muito ótimo demais. Mais uma, Catrano. Luan Santana revela que acha sexo mulher brava. É. Diz que gosta de mulher brava, mas na primeira facada já quer se separar. Não é não. Tchau, uau, 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 moção. Pigadinha do moção. Calma, calma. Ei, minhas potentes, agora eu tenho um recado importante para toda a nação pituseira. Oi, cê sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cardápio da resenha? É, na loja online da Pitú, você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa. Pense. São vários itens disponíveis como kit caipirinha, pitugold, pitulimão, camiseta, boné e muito mais. Então, não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. É a Pitú levando a resenha para a sua casa. Chama, chama na Pitú, papai. Exatualmente, doutor. Homem, eu vou aqui para a Velma. Eu vou dizer que ela quer se tornar uma piriguete registrada. Ela? Tem aqui o pessoal do sindicato das piriguete. Você sabe que não? Aquela que morreu era a rainha das piriguete. Como era o nome dela? É o que maravilha. Na sala dos pés o que ela não é nada assim, não. Eu sei, mas é só trazer um documento com fonte e um comprovante de resenha que a senhora vai poder ter direito a bolsa do seu piriguete, viu? Sim, um momento, viu? Tá. Aguarde aí, por favor. Eu tô certo. Alô? Alô, quem tá falando? Com quem você deseja falar? Eu posso falar com dona Velma? Não, depende. O que é que é porque ela não tá entendendo e ela repassou pra mim que sou filha dela. Se você desalteou... Não, porque eu tava falando com ela coisa particular e deixou eu falar com ela de novo. Não, porque já que ela não tá entendendo eu prefiro... De que se trata, moça? Não, porque ela quer ingressar no sindicato pra poder se aposentar e ganhar a bolsa do seu piriguete, entendeu? Mas você não prefere que a p*** da sua mãe ingresse nessa vida de piriguete, não? Não. Porque ela que deu à luz um retardado mental que liga pra casa dos outros pra passar esse tipo de trote deve ser sua p*** mãe ou se você tiver uma p*** irmã que provavelmente... Viu seu retardado? Seu idiota... Eu tenho mais idade pra isso não, criatinha. O raio tem um côncao. Será que é? Mas não tem idade, mano. É que é essa que eu quero porque... Pra ser piriguete tem que ter feição, hein? Não tem que ter feição, não. Alô? Eu, sindicato, vi a foto dela e rejeitou, hein? Olha, eu vou rastrear sua ligação e eu mandar um tiro na tua testa, seu retardado. Vai ser retardado e procurar o que fazer viadinho de uma figa idiota babaca. Babaca? É babaca, não. Babaca. É bobinha. A hora do moção O fenômeno está no ar. Zap Zap do moção Chama! Chama! Se bora pra cima daquele jeito mande sua mensagem seu alô agora você manda e eu mando um elogio só o filé pra você vai que vem a cunha aí e dá-lhe vamos ver os alôs que chegou aí Olá moção aqui é Brand Pentecostes no Ceará cara sou muito seu fã gostaria que você mandasse um alô pra mim aí o homem mais ligeiro que dedo de fofoqueira no Zap Zap é o que escurriu seu mundo é verdade Fala aí moção motivo da minha alegria aqui quem fala é leide de linhar espírito santo manda um alô pra esse povo aqui fuleiragem o cheiro motivo da minha risada eu te louvo sua príncipa ela que tá mais enrolada que múmia do Egito aqui é Thiago de Salvador Bahia moção manda um abraço aí aqui pra galera de Salvador sou muito fã moção do seu programa e lembrando dinheiro pouco eu tenho muito chama na grande chama na grande papai chega que reteu a cera do meu ouvido o homem que tem a voz mais grossa do que dedo desmentido tem que ir chama papai oi moção aqui é a Elenilda de Palmares Pernambuco tô curtindo seu programa beijo moção cara da mulher que tá fazendo hora pra relógio parado o cheiro bem grande seu fenômeno bom dia meu amigo moção mandou alôs pra galera do Ibirapira Mirador Maranhão aqui da Rádio Local Antônio Epsos Santiago chama potência ele que tá mais rasgado que jeans de blogueirinha o homem que tá mais abandonado que corrente do Orkut vou ligar a pressão pressão agora eu queria gritar sou café com leite toda vez que um problema aparecesse café com leite fala nisso cafézinho quero um cafézinho maratã antes de ligar é o melhor que é é o melhor que é maratã já é com cheirinho você já desperta quando eu acordo o cafézinho pra dar o gás pra dar o grau pra animar pra despertar na hora aqui que tá no trabalho tem um cafézinho a hora do cafézinho é sagrada você bate a resenha com um cafézinho também na hora que tenta uma reunião em outra toma um cafézinho cafézinho com leite cafézinho é bom o dia todo tome café agora maratã já sabe é o melhor que é eu só tomo maratã em casa no trabalho maratã com os amigos maratã tem do jeito que você gostar tem o tradicional tem o superior tem o descafeinhado tem toda a linha procure lá maratã é o melhor grão é selecionado é o melhor cultivo é a melhor promoção café é maratã o melhor café que é o rio que agora pra dona prudência ela tem ela tem que ir no Rio de Janeiro pegar as medalhas ela foi premiada vamos ver com quem melhor é alô alô dona prudência sim sou eu dona prudência a gente é do comitê olímpico em Tóquio a gente tem umas medalhas aqui pra senhora umas medalhas oh medalha de que as medalhas olímpicas que você ganhou não tá lembrada não aonde que eu ganhei essas medalhas de que de que me explique eu não tô entendendo não porque teve um concurso pra eleger a mulher mais frouxa do Brasil e você ganhou e você ganhou disparada porque é a lama de maré né foi mesmo foi você é minha lama de maré ai é é bem frouxinha tenha vergonha seu baitola você é um baitola vai dar teu pra quem tu quiser como é que tu olha isso aí depois na tua vida tu vai saber respeitar as pessoas faz direito com um homem viu você é um homem vai vai te empregar que eu tô é trabalhando filho de uma cutruvia do cabaré olha isso mãe cutruvia e não sabe a tendência não é trabalho olha mas você vê que minhas coisas cutruvia cabaré eu não pego uma vez no cabaré mas eu não quis não 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 foi nada flaca de face você não tinha dinheiro pra fazer maquiagem pra ser cuidada como ela é hoje sabe é uma gatona de raça mesmo alô eu tô com as medalhas de lama de maré chame ela mas não sua mãe não tem o que fazer não porra de lama de maré só da sua mãe só peda mas tem que levar pra prudência que foi ela que ganhou as medalhas você manda sua mãe e seu pai ficou ali com a de pé aqui tem um jumento tem um p*** grande eu mando soltar no p*** da sua mãe entendeu e seu pai seu filho de corno vai caçar vai caçar ele da p*** tu vem pra cá que tem um jumento bem grande tu quiser tem e lama de maré um p*** um jumento grande seu ragabundo gasta o que fazer seu cretino seu ragabundo boi de p*** tu também é frouxe igual a lama de maré tem que aguentar um jumento mais da igreja deixa uma pegada de ave acabou aqui continua lá no sádio por aqui é um k é um b é um osso cabou-se que a garota vai 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 embora vai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.